Fala, pessoas! Dia 9 do 8, terça-feira, mais uma vez aqui com vocês, segunda vez no dia, dessa vez com notícias, tá? A gente aí acompanhou a questão do Bolsonaro no Flow Podcast, a gente vai falar um pouco ainda em relação a isso aqui no começo do vídeo. Lembrando que o vídeo não tem propagandas, assista sem nenhum problema no seu celular. Então, ajude o canal com poder. Lula abandona a fantasia da vitória no primeiro turno, Lula nunca acreditou que venceria no primeiro turno, esse discurso acabou, diz um aliado do petista. Com certeza tem que acabar, ainda mais depois do podcast de ontem, né? Por exemplo, no Flow, Bolsonaro bate recorde de Lula em acessos simultâneos. Entrevista com o presidente passa de 500 mil ouvintes nessa segunda-feira. Petista foi acompanhado por 292 mil pessoas, ou seja, quase a metade. Então, você vê que tem uma diferença muito grande, não só na internet, como também nas ruas. Você vê onde o Bolsonaro vai, inclusive, saindo do estúdio do Flow Podcast, uma multidão enorme para receber ele. Então, a coisa fica muito fácil, muito simples, está se tomando de uma forma muito interessante. Ainda mais depois do podcast de ontem, que foi uma ótima surpresa aí para a direita. Mesmo com mais de 8 milhões de visualizações em 24 horas, o YouTube não coloca entrevista de Bolsonaro nos vídeos em alta. Então, como eu digo aqui para vocês, né? Eu estou há três anos com o mesmo número de inscritos. Então, tem coisas bem, vamos dizer assim, interessantes no YouTube, né? A aula dos prós ligada a Lula retira a candidatura de Pablo Marçal à presidência. Olha que interessante isso aqui, né? Retiraram. E aí, o Pablo Marçal pede ajuda para ser candidato a presidente. Prosa enfrenta conflito interno nas últimas semanas. Ele xingou aí o Lula. E eu fico me perguntando por que o Lula se interessaria aí em tirar a candidatura aí do Pablo Marçal. Porque, o seu 1%, só se existe uma estratégia de, tipo, fazer ele, né? Vamos dizer assim, uma oposição, mais uma oposição ao Lula, ao PT. E aí, quem sabe, né? As pessoas que não gostam do Bolsonaro, que querem mais uma oposição, aí gastam o voto nele. Se ele conseguir ser presidente, né? Se ele conseguir ser candidato, né? Mas, enfim, muito estranho. Deltan, Boulos e candidatos do Novo lideram o ranking dos que mais arrecadaram com vaquinhas. Novidade nesta eleição, Pix corresponde a até 85% das doações a políticos. É, tem gente que doa para políticos. E o ex-procurador Deltan Dallion, da Operação Lava Jato, é o segundo pré-candidato à Câmara dos Deputados mais bem-sucedidos entre os que aderiram ao financiamento coletivo. 229 mil até agora. Não foi ele que pediu aí uma ajuda contra a questão contra o Lula lá, né? 500 mil, agora mais 229 mil. O pessoal gosta bastante do Deltan, né? Malafaia, Damares é abusada e tentou passar à frente de Bolsonaro. Líder evangélico com mais prestígio junto a Bolsonaro, Silas Malafaia critica a postura da ex-ministra Damares Alves na eleição deste ano. Então a mídia está muito focando nisso, eu nem foco muito em questão da Damares. Sempre achei que a Damares, né? Por mais que muita gente da direita não gosta, achei que ela fez aí um bom serviço, tá? E entre Flávia Arruda e Damares, eu fico com a Damares. Mas se aí Malafaia está falando, então pode ser que tenha coisas um pouco mais profundas nessa questão que a gente deixa pra lá. Fazer o quê? Cabo Daciolo será candidato ao Senado do Rio pelo PDT. PDT, pra quem não sabe, grande parceiro da China. Então o Daciolo ficava com todas aquelas teorias e falava de ursal, né? Falando como se estivesse realmente alinhado aí com o conservadorismo. E hoje ele se mostra aí um belíssimo comunista. Beijo pra Camila e põe no Google as frases do debate ao governador de São Paulo. A gente não falou muito dos debates, porque como eu falo pro Brasil inteiro, é muito difícil focar, né? Mas teve uma coisa interessante que o Tarcísio falou. Pergunta à plateia, digitem no Google, pior prefeito de São Paulo, né? Ele provoca o Haddad. E o Haddad responde, pesquisa então o genocida. Então o Tarcísio mandou pesquisar o pior prefeito de São Paulo, vai aparecer o Haddad. E aí o Haddad, ao invés de responder ele, ataca o presidente. É um debate entre governadores, mas aí ele ataca quem? Ataca o presidente. E se você escrever genocida no Google, não aparece o Bolsonaro. Aí você tem que colocar mais algumas palavras que talvez apareça. Então não deu certo pro Haddad, né? Helicóptero que caiu em São Paulo levaria Guilherme Bentimol, fundador da XP Inc. Então o helicóptero caiu, morreu o piloto e o copiloto. Mas era pra levar aí o Guilherme, né? Acredito que ele é bilionário da XP Investimentos. Um caso bem, bem assim, estranho, né? Uma carta que Moraes tem na manga para lidar com militares. Moraes, que assumirá o comando do TSE, tem ao seu lado no tribunal uma pessoa que pode ser fundamental na articulação com as Forças Armadas. E eles falam aqui do José Levi, ex-advogado-geral da União, né? Que falou que tem aí uma aproximação maior aí com os militares. Isso aqui pra mim é a mídia torcendo, né? Tipo assim, de um lado eles batem nos militares aos montes e ao mesmo tempo eles falam assim, olha, eles têm uma estratégia pra chegar próximo aos militares, então tá tudo tranquilo. Ou ele conhece uma pessoa que conhece uma pessoa que fala com os militares. Até mesmo a notícia que eu falei, acho que foi no Rumble, do Moraes. Ele treina perto de militares e por isso tem grande chance das coisas melhorarem, né? Faz academia perto dos militares lá. PGR terá que se manifestar sobre denúncia de prevaricação contra Moraes. E olha só que interessante, então, a PGR batendo de frente contra o Moraes, né? Naquela questão que o Moraes falou que não pode ter notícias, que o Lula é ligado à organização criminosa, que você sabe qual é. Enfim, muito interessante esse embate, tá? Há um mês, do 7 de setembro, militares do STF acertam ponteiros. Presidente do STF, Luiz Fux, tem ouvido em conversas privadas que os militares querem que o bicentenário da independência seja de celebração. E mais uma notícia de torcida falando, está tudo tranquilo, o STF e militares estão unidos e o Bolsonaro está jogado de escanteio, etc. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Aliados temem que 7 de setembro, golpista, consolide rejeição de Bolsonaro. Que aliados? Quem é as pessoas que estão preocupadas? Não tem ninguém preocupado da direita. Todo mundo sabe que 7 de setembro vai ser pacífico, como sempre foi. Todos esses anos não teve um quebra-pau, não teve nada em manifestação de direita. Só se alguém plantar alguma coisa. E aí eles vão colocar a culpa no Bolsonaro. Inclusive tem notícias sobre isso, né? Enfim, mas é pra esvaziar. É pra pôr medo e também pra dar uma narrativa que o pessoal de direita não gosta disso. Sinceramente, não faz o mínimo sentido. Moraes suspende redução de IPI em itens que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. Olha só que interessante, né? Vai diminuir o imposto? O STF vai lá e impede. E tem gente que ainda bate palma pro STF. Tem gente que ainda gosta, acha incrível, político como o DPVAT. Colocando aí empecilhos pra você ter uma vida melhor. Colocando taxas, impostos, mas tirando o seu dinheiro. E tem gente que bate palma. É isso que a esquerda faz, né? É totalmente fora da realidade. Não sei como tem aí pessoa que apoia esse tipo de coisa. E agora vamos às notícias internacionais. Vamos passar bem rápido aí, né? Hoje o vídeo eu peguei muitas informações. Eu dei um pouco aí. Tirei várias pra não ficar uma coisa muito pesada. Então aqui é pra quem gosta de geopolítica. China usa navios e caças para simular invasão militar a Taiwan. Piloto de avião chega a gravar vídeo do litoral da ilha que recebeu deputado americano e considera chineses vizinhos do mal. Taiwan anuncia exercícios militares em resposta à China. Então tá a China fazendo exercícios e agora vai ser Taiwan. Caças da China avançam em zona de Taiwan que faz testes com munição real. Então os caras não tomam brincadeira. Estados Unidos prometem que vão proteger as Filipinas caso a China ataque, diz Blinken. Mas o que aconteceu? Quem tá sendo quase atacado lá tá Taiwan. Estados Unidos tá dando de louco, tá? Não sei o que tá acontecendo. Existe uma estratégia? Provavelmente existe, mas bizarro, né? Taiwan lá em perigo. Não, protegeremos as Filipinas. Mas a China vai invadir a Filipina? Não é o ponto principal agora? Taiwan? China estende exercícios militares em torno de Taiwan e reforça a campanha de propaganda. Assim como a Rússia fez propaganda, imagens, exercícios antes de invadir a Ucrânia. Não sei se vai invadir Taiwan agora, né? Tem gente falando que não vai. Biden não espera escalada militar por manobras chinesas ao redor de Taiwan. Então ele acha que não vai ter, né? E eu fico pensando, será que não vai ter mesmo? Pode ser que seja uma situação diferente. Talvez ele ache que, por falar que não está apoiando a independência em Taiwan, pode ser que os chineses voltem atrás. Eu não sei. Pra mim, tudo questão de tempo. Assim como foi Rússia e Ucrânia que a gente fala aqui há muito tempo. Aconteceu, não aconteceu? Teve canal pra você falando que era tudo loucura do Biden, loucura dos Estados Unidos, que a Rússia nunca invadiu a Ucrânia. O que aconteceu? Tem canal que você assiste que falou isso. É que a gente falou que iria. Taiwan, pra mim, é questão de tempo. Vamos ver, né? Pode ser que as coisas demorem um pouco mais. Esperamos nós, né? Ministro das Relações Exteriores, Taiwanês, diz que a China está se preparando para invadir Taiwan. Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, Joseph Wu afirmou que os exercícios militares são, na verdade, preparação para uma invasão. E fique com o vídeo. China has usado as ferramentas em seu prédio militares para preparar para invasão de Taiwan. Ele está conduzindo exercícios militares e lançamentos de militares, as wellas as ciber-attacks, desinformação, e coerção econômica, em um tento de fortalecer a população mundial em Taiwan. Eu falo pra vocês, né? É tudo questão de tempo. Existem duas forças que vão brigar no futuro. Não tem como voltar atrás. A China está no BRICS. Ela está aí, junto da Rússia. Duvido que ela vai abandonar a Rússia. Era uma esperança, talvez, dos globalistas. Eu, sinceramente, acho muito difícil. Vai chegar um momento que, sinceramente, vão ter que brigar pelo poder mundial, pelo controle mundial. Globalistas e comunistas, né? Os blocos vão se enfrentar um dia. Só a gente não sabe quando. E a gente vai falar um pouco da Rússia. Isso aqui é lógico. A Rússia diz que não há base para negociações de paz com a Ucrânia. E não vai mesmo. É questão de tempo da Ucrânia ser completamente tomada. Sob embargo, a Rússia quase dobra exportações ao Brasil e negocia diesel. Então, 95% das exportações. A Rússia registrou um aumento de 95% das exportações ao Brasil entre janeiro e julho. É lógico. É BRICS. A aliança BRICS vai se ajudar aí. E, sinceramente, até o Bolsonaro falou no Flow Podcast, um dia eu vou ter que me decidir. Vai ter uma grande decisão. Se ele for presidente do Brasil, durante esses anos que vai ter essa ruptura, ele vai ter que se decidir. E vai ser muito difícil para o Brasil. Pode ser que a gente consiga passar ileso por isso? Esperamos que sim. Só que eu falo para vocês, fiquem ligados. O que está acontecendo no mundo, tudo que você vê, vê para um desfecho. As coisas vão ter que entrar nos eixos. Muita gente vai sofrer. Espero que nós aqui, a gente, consiga prever tudo e se preparar antes do pior. Rússia alcançará seus objetivos na Ucrânia, afirma ex-presidente russo. Lógico que vai alcançar. Que é a dominação completa da Ucrânia. Sinceramente, isso é óbvio. Preocupação com Bolsonaro trava a venda de mísseis antitanque dos Estados Unidos para o Brasil. Um pedido do Exército Brasileiro para comprar mísseis antitanque Javelin dos Estados Unidos no valor de cerca de 100 milhões de dólares está parado em um ósseo há meses devido a preocupações de parlamentares norte-americanos porque falam que ameaça as eleições que o Bolsonaro está fazendo. Sinceramente, para mim, não tem nada a ver. O que os Estados Unidos podem estar travando esse material é justamente para saber que lado o Brasil está. E isso é complicado para os Estados Unidos porque vão ter que se decidir. Estados Unidos estimam que Rússia pode ter tido até 80 mil baixas em guerra. Pois é, 80 mil. Quando você fala guerra mundial são milhões, mas está começando. 80 mil pessoas. Fora o civismo, fora as pessoas da Ucrânia, soldados ucranianos. Quais são os números? É uma coisa realmente muito triste. Rússia acusa a Ucrânia de ataque à central nuclear e alerta para consequências catastróficas. Então, a Rússia, como sempre, falando que é a Ucrânia que motivou tudo isso. Eles que começaram, eles que atacaram, eles que vão para cima. Há meses atrás era muito difícil falar sobre guerra aqui na internet porque o pessoal tomava um lado, defendia um lado e muitas vezes a direita defendeu a Rússia. Só que a gente sabe que não tem santo nessa história. Não tem. FBI faz busca e apreensão em casa de Donald Trump. Ex-presidente dos Estados Unidos confirmou a operação em breve pronunciamento no qual relatou um grande número de agentes. Pois é, ele falou aqui, quem quiser ler esse texto em inglês, que ele colocou, falou que isso nunca aconteceu com o presidente americano. E é, o Trump tem um plano. Ele pode ser... Eu tenho uma teoria minha, que a gente fala em vídeo exclusivo, que é... Ele não será o mesmo, o Trump. A gente vai explicar isso aí. Justiça de São Paulo condena 14 anos de prisão. Estudante que usou faca e espada para matar Gamersol. O julgamento aconteceu nesta segunda. Esse caso, eu não sei se vocês lembram, né? Que ele matou a menina. E olha só que interessante, né? O nome que ele usava. Apesar de ter gravado um vídeo no qual confesso o crime Guilherme, que é conhecido como Flash, Asmodeus, no meio dos games. Não sei se vocês sabem o que é Asmodeus. Quem é Asmodeus? Em vídeo exclusivo, a gente fala muito sobre isso. Será que é coincidência? Enfim, uma coisa que eu falo para vocês. Fiquem ligados. A gente vai trazer todas as notícias aqui. Todo dia estamos aqui. Muito obrigado a quem apoia o canal. Temos Pix aí do lado, porque o canal não é monetizado. Toda vez que eu coloco um vídeo aqui na história do canal, fica amarelo. Não monetiza direito. Sinceramente, então, a gente vai pelo apoio popular, né? A coisa orgânica. Temos aí o link da Amazon. Compre qualquer coisa. Ajuda o canal. Temos Padrim, Patreon e membros para assistir os vídeos exclusivos. Também temos o botão Valor, se você quiser. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a presença de vocês. Likes, comentários, tudo isso ajuda o canal. E a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais. E a gente se fala em breve.